Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Pois pessoal, sou o Casio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série. Mais um episódio, não. Mais uma partida da nossa série. The Lucky Pixelmoo! Opa! Doutor, está mal aqui. Ele passou mal. Com o AJ! Ah, e aí gente? Não era contigo. Tu não é o AJ. Sai. 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 Com o AJ! Onde é que tu está olhando? Ele não quer responder, pessoal. Ele não quer responder. Com o AJ! E aí, eu só vi aí. Ai, tem gente. Desculpa. Desculpa, mano. Que bonitinho que eu fiquei aqui, velho. Olha só. Eu é que fiquei bonito. Olha aí. Não, na verdade os dois. Ficou muito fofinho, mano. Este mapa. Este mapa está brutal. Olha só, pessoal. O ginásio está espetacular. Ficou muito bonito mesmo. Está simplezinho. E tem os minigames. Quase todos. Tem sorteio. Tem caça ao tesouro. Tem parkour. Tem muita coisinha. E eu acho que é um mapa bastante fixe. Porque... Ah, não. 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 O que você pegou aí? Mano, agora é que eu me lembrei. Eu podia ter muito bem ter tido má sorte e podiam ter posto o armá-lo de lá atrás. Ou o provo-passo. Nossa. Ou o Skitty agora, né? Porque o Skitty agora é o novo integrante do grupo dos pokémons da má sorte. Sabias? Da má sorte? Sim. Ainda bem que eu nunca peguei o Skitty. Nunca vou pegar. E não quer nem saber. É o Skitty. É o Provopass. E é o Armaldo. Os três pokémons do azar. Já. Qualquer dia temos uma equipa inteira já. Com o passar do tempo, se calhar já vamos conseguir ter uma equipa inteira já. De seis pokémons. Só de pokémons azarentos, né? Que é isso, mano? Nossa, olha isso. Que bicho é esse? Isso é um Megastilix? Ah, é um Megastilix Shiny. Que louco, mano. Nunca tinha visto. Pelo menos aqui no Pixelmon. Nunca tinha visto. Que louco. Ô, Caso. Oi. Vem cá. Diz-me. Você já percebeu que você está de saia aqui, ó? Aonde? Estou de saia. É uma saia. Não, isso nem saia, mano. Já percebeste que tu também estás aí com, tipo, mas parece que fizeste cocô e as calças ficaram assim meio penduradas. Pode ser. Pode ser. Eu tenho essa fama de ficar fazendo totô. Totô? Né? Totô, mano. Vamos só, vamos fazer aqui um parkourzinho, porque nós temos que fazer o nosso parkouré. Ainda não lembro das placas, mas já lá vamos. Vamos fazer o parkouré. Primeiro. Mano, tu não começaste primeiro do que eu, pois não. Mano, 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 mano. Mano. Isso estás a roubar, mano. Estás a roubar. Você fala que eu estou roubando enquanto você está voando aí. Então, mas começaste antes de eu contar, filha da mãe. Você vai contar. Graças. Ladrão. E põe Game Mode Zero. Você também, então. Vai, Game Mode. Já puxa. Vai, 3, 2, 1 e... Meu Deus. Vai. Filha da mãe. Olha que filha da mãe. Nossa, mano. Como assim? Ah, mano. Entrei numa batalha aqui. Ah, isso não vale. Os pokémons estão contra mim, mano. Não me bate. Não me bate. Vai. Eu vou te esperar aqui ainda. Tá bom. Vou te dar uma chance. Ah, filha da mãe. Vai. Eu espero por ti. Vai. Ele vai errar. Você vai esperar sim. Eu sei. Você vai chegar e já vai estar com tudo na mão. Já. Vai, Casey. Vai. Oi. Nós caímos os dois. Mentira, mano. Mas eu fui muito longe agora. Ah, filha de uma batalha. GG. Consegui. Neverstar. Ai, caralho. Bem, os dois roubamos. E aí já ficou, tipo, de igual para igual. Vamos ver quem é que vencia. E pronto. Foi isso que aconteceu. Olha aqui, ô AJ. Estás a ver? Ai. Ai, eu fui em batalha. Meu Deus. Peraí, 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 peraí. Aí, oi, tudo bem? Não cais? A sério? AJ, o que é isto? Oi? Não. Não caíste? Peraí, 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 peraí. Deixa eu mostrar. Eu estou aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. É melhor eu morrer do que perder a vida. Opa, tudo bem? Não, não, não pula. Não, 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 caso. Peraí, peraí, peraí. Opa, tudo bem? Olha, ô AJ. Está já vendo essa placa? Tem mais um baú, não é mesmo? É, também acho. Também acho que deve haver por aí outro baú. Agora, onde é que está? Por que não estás a seguir? Não estou te seguindo. Cara, aquelas placas lá, cara. Tem jeito lá ou não tem? Encontrei o baú. Onde é que estava? Nossa, que absurdo, cara. Que absurdo. O que é que estamos a dizer, AJ? Não, não vou mais dizer nada. Não vais? Pronto, também não digas, então. Vamos ler as plaquinhas, pessoal, porque está na hora de lermos as plaquinhas. Olá, Casio e AJ. Me chamo Wesley e tenho 13 anos. Fiz esse mapa porque eu gosto muito de vocês e da série Luke e Pixelmon. Espero que gostem do mapa. Fiz com muito amor para... Não é, ele quis dizer VCS. Sabe o que é VCS? Não. O que é que é VCS? É... Vou cantar... Sozinho. Sozinho, isso. Ah, ok. Então vamos formular a frase. Espero que gostem do mapa. Fiz com muito amor para... Vou cantar sozinho. Isso aí. E agora sim. Ele cantou. Aqui ele cantou. Deixa eu... Tá, você não sabe dele. Sai, sai, sai. Eu vou cantar aqui. Pum, 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 pum. Eu poderia cantar a música inteira, mas ela é muito longa. Eu vou cantar a música inteira. Deixa o vosso like se vocês querem a música inteira, pessoal. Deixa o vosso like pela música inteira, porque eu vou cantá-la toda. Então vai lá. 3, 2, 1, e... Estou a estourar o micro de certeza. Ponto. Já está. Gostaste da música? Caso, eu não gosto mais desse aí, ó. Eu gosto desse aqui, ó, na verdade. Pode ser assim também. Vem cá, vem cá, vem cá. Também podia ser cantado assim. Não, não, vem cá, vem cá, vem cá. Eu prefiro esse aqui, ó. Você sabe, eu gosto quando você lê. Ok, vai. 3, 2, 1, e... Vou começar a ler. 3D, 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 3D. Ou então, ponto em 3D, 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 ponto em 3D. Eu acho que esse é o melhor de todos. Eu acho que esse é o melhor de todos. Depois diz assim, ponto, 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 e ponto. Boa. Tem uma coisa... TÁ SALVADO! Pois, é que tem uma coisa que há dois episódios que eu não faço e que se calhar tinha bastante tempo que eu não fazia. E que pertence ao Lucky Pixelmon, que é o TÁ SALVADO! Nossa, para que gritar, cara? Eu fiquei surdo aqui. Porque é sempre assim, sempre foi assim. Desde o início da série, em 2014. Mas é que você tem que gritar menos. Quando tu ainda eras um bebê. Estás a ver. Eu era um bebê em 2014. Em 2014? Eu ainda sou de 2014. Tu tinhas, tipo, dois anos. E agora tu tens o quê? Três? Eu tenho um e meio. Em 2014, tinhas dois. Agora tens um e meio. Sim, é que eu vou fazer dois mês que vem. E por que é que tu tinhas dois em 2014? É porque o resistente é nascido, né? Mano, não faz sentido nenhum. Mas ok. Continuando! Vamos lá então fazer aqui as nossas coisinhas. Porque nós temos aqui o encontro ao tesouro. Vamos lá. Pega aqui na Diamond Shovel. Deixa-me pôr aqui em Game Mode Zero. E três, dois, três, dois, um. Isso, vai! Mano, tu não encontraste já. Põe não. Desgraça! Tu consegui tudo, mano. Eu fiquei com tudo. O caso! Eu tô com um. Me dá um, caso, por favor. Mano, eu consegui quatro. Tu conseguiste um? Eu consegui um, mas é porque, ó... Não, pera aí. É que tem o lag. O caso tem uma internet ruim. Daí ele fica deslagando e tudo mais. Mentiroso do caralho. Seja, agora é o lag. É verdade. Vamos dropar aqui esta já. Temos muita coisa, pessoal. E vamos lá fazer o nosso sorteio agora. Eia, mano. É, nem fui ainda. Tá escrito aqui na minha plaquinha AJO Gamer. Não sei se eu gostei muito, não. AJ é gamer. AJ é gamer. AJ é muito gamer. Eu nem jogo jogos, mano. Para com isso. Foi não, já. Agora eu sou Free Fire. Free Fire, mano. Agora é Free Fire. Free Fire. Fire e Man. Fire e Man. É... Eu peguei... Nossa, eu peguei... Mano. Pera aí. Não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou fazer um negócio aqui. Você vai, ó... Você vai ter que adivinhar. E o pessoal tem que comentar o que é isso aqui, tá? Slime? Tu gasta um slime? Não. O meu Pokémon, ele é parecido com esse aqui. É parecido com um slime? É o gelat... É uma gelatina, mano. Essa é a piada, tá? Você podia ter pelo menos contribuído com a minha piada aí. Nem para isso consegue. Mas... Sim, porque eu ia adivinhar que tu ganhaste o gelatina, né? Mas é por causa que você ia olhar assim. Slime. Hum. Parece uma gelatina. Mas não parece! Logo, o Pokémon... Alguma vez te viste uma gelatina verde? Olha, caso. Já vi, tá? Já vi. E eu não vou mais falar com você. Pessoal, se vocês já viram alguma gelatina verde, digam aí nos comentários e digam de que sabor aqui é. Gelatina verde. Eu não me lembro de ter visto nenhuma. Já vi amarela. Já vi rosa. Rosa. Já vi vermelha. Já vi laranja. Já vi... Até... Até quase que preto. Já vi. Nunca vi o caso. Mas eu vou eu mesmo fazer uma gelatina verde hoje. Vou te mandar uma foto. Vi roxa. Vi azul já. Agora verde. Não me lembro. Só se tipo, sei lá, melancia for verde. Não. Ou maçã. Tem, de maçã verde. Tem. Ah, caso tem sim. Para de ficar de showzinho, tá? Ah, estou a tentar ajudar. Deus do céu. Vai. 25. Sobre queijo. Tu ganhaste quantas bird candies? Eu ganhei 25. Nossa, eu ganhei 10. Só. Ah, mas tu ganhaste os... Giratina. Eu ganhei o Celebi. Se bem que o Celebi pode ser útil, né? Não, ele pode ser útil sim. Nossa senhora. Útil... Útil para... Porcaria nenhuma. Mas ok. Vai. Não, caso. Calma, ele pode ser útil. Aqui é em modo zero. Vamos lá. Mas é... Já começa a abrir as tuas Lucky Blocks. E cala-te. Vai. E cala-te, meu. É verdade. Cala-te aí. É verdade. Vai. Mano. 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 A Nether Star já não dá 100%. Como assim? Como não? Como não? A minha deu. Deu? Ah. What? Numa posição diferente é que dá? Que cena estranha. Bem, ok. Debaixo? Ah, tipo, tenho que pôr em baixo e... Ah, o que é que é isso? A Nether Star em cima. Senão não dava. Tipo, do lado não estava a dar. Ok, pronto. Vamos lá ver o que é que vem agora. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Nossa. Mano, 100% vazia, mano. Já não vinha a torre para mim. Torre não. Tempo para mim há uns mil anos. Desde a última vez de jogar. Porque voltasse agora. Olha, mais um tempo. Mano, esta Lucky Block é impressão minha ou está bem podre, mano? Desde a última atualização. Estão numa ação. Ah, ficou bem podre, não ficou? Está podre, velho. Nossa, está podre. Chega, está fedendo. Estão podre. Eu tenho que ver a outra Poké... A Poké Lucky. Que agora tem... Que é mesmo o mod. Eu tenho mesmo que ver o que... Como é que ela é. Como... Se consigo ativá-la ou não. Porque... Se conseguir ativá-la, vamos começar a usar aquela e vamos deixar esta de lado. Porque esta realmente não está a servir para nada. Não está a servir mesmo para nada. Você consegue. Você consegue. Eu confio em você, Casio. Eu não confio. Não, eu confio. Você consegue. Você vai deixar aquela Poké Look lá. Super Look. Muito doida. Mas eu não consegui. E não vai vir essas postas de Pokémon. Porque ninguém perguntou nada. Meu Deus. Quem? Mano, as minhas Lucky Blocks estão a vir vazias, mano. Que é isto? Meu Deus do céu. Estou quase acabando aqui minhas Lucky Blocks e não está vindo nada. Mano, juro. Não tenho uma equipe inteira. Olha isso! Eu tenho, porque eu estou pegando uns Pokémon bem aleatórios aqui. Só para dizer, tipo, ah, pelo menos eu consigo, né? Fazer um, né? Entendeu? Cala a boca. Estou bem chateado, mano. Estou chateado contigo. Estou chateado com todo mundo, mano. Juro. Estou chateado com esta Lucky Block. Estou chateado com tudo. Está muito podre! Ó, eu não tenho culpa da Lucky Block se é ruim não, tá bom? Mas estou chateado contigo. Não posso estar chateado contigo. Por que você está chateado comigo? Ah, sei lá. Deu vontade. Deu vontade, beleza? Daqui a pouco eu vou perguntar de novo como é que você está daí, tá bom? Tá bom. Se continuou, se passou, como é que é? Se passou a vontade, né? Sim, sim, sim. Tá bom, tá bom. E aí, cara? Tudo bem? Não. Não gostei. Ok. Tudo bem, então. Quer dizer, você falou que não está bem. Tá, espera aí. Vamos lá, ó. Você já terminou? Você não terminou, né? Eu já estou a pôr aqui o PC já. Bota um PC Gamer aí para nós dois mil. Vai. Já pôs o PC Gamer. Bom, este aqui até nem é malzinho. Este aqui está um cocô ao lado. De três cabeças até. Este. Não está mal. Nossa, este está horrível. Este está um cocô. Um totô? Um totô. Opa, bom dia. Posso usar o computador aí, meu caro? Não. Obrigado. Não deixo. Gelatina, meu príncipe, Pausso. Bom, eu acho que eu vou tentar subir isto aqui. Vamos ver o que acontece. Nossa, você parece decidido, hein? Vamos lá ver o que acontece. Porque isto está triste. A situação aqui está precária. Está precária. Eu peguei um Pokémon aqui, mas o ataque dele não está muito legal, mano. Não me digas. Não me digas que não está horrível. Por quê? Por que não me digas, né? Porque está horrível tudo aqui também. Não, fale por você. Eu vou ganhar. Tá, mas ninguém te perguntou se tu ias ganhar ou não. Só estou a dizer que está horrível. Precisa ser grosso? Precisa. Tá bom. Eu vou jogar com o Meow, mano. Mano, que level que é o seu Pokémon? O meu são tudo mais no mundo, mano. Ah, mas o meu são tipo level 30, mais ou menos, por aí. Ah, então a gente está falando na mesma língua, então. É, então. Está bem podre. Vai! Vai o quê? Calma! Vai, ô Jota! Eu queria... Não, o caso... A jadinha é mais elecrete! Eu, o caso, não queria olhar para você enquanto eu batalho. Eu queria olhar para mim enquanto eu batalho. Joga a porqueria da Pokébola, vai. Por que que tu estás com o Lucky Blocks na mão ainda? Que Lucky Blocks na mão? Eu não estou com o Lucky Blocks na mão. Estás com o Lucky... Estás? Ó, eu estou... Não estou, caramba. Ó, vou clicar com o direito. O que? Ai, fui! Mas não tinha nada. Se viesse um Pokémon, pelo menos eu ia pegar. Eu garanti, né? Ah, mano. Olha! Mano, vamos lá fazer, então, a batalhinha. Vai. Vamos lá fazer a batalhinha. Vai. Vai. Giratina contra Celebi. Vai. Ah, não. Se o Celebi está leve, eu não sei das quantas aí, né? Tinha Red Candies? Usei. Mano, se eu jogar um ataque e morrer, eu vou ficar bem triste. Vai, ataca. Ataque! Eu vou atacar. Mano, tu não... Mano, mano. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Calma aí. Calma aí. Nossa, eu estou atacando aqui. É que está com lag, cara. Eu estou passando pelo túnel. Calma. Opa, tudo bem? Voltei aqui. Nossa, que estranho, mano. Ladrão. Ladrão não. Pronto. Tinha Juiz Red Candies e esqueceste de ter feito burro. Pronto. Tá bom. Não, esqueci de ter feito burro. Calma aí. Não esquece este nada. Se eu tomar um dano... Ah, não tomei. Tá bom. Nossa, isso aqui vai acabar com você, cara. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, não acabou. Fiquei triste, hein? Ai, ai, ai. Por que que você está... Meu Deus do céu, mano. Que cocô. Celebi, vai, mano. Matou a gelatina. Tu consegues matar a gelatina. Vais me dizer que não consegues... Nossa, senhor. Nada acaba com a gelatina e seu Dragon Claw. Não. Acho que não. Falhou o ataque. Falhou o ataque. Ah, mano. Valeu, meu querido. Vai. Vai, ó. Vai, pelo menos uma vez na minha vida. Ah, não. Suicune, mano. Vai, por favor. Não sou muito foda desse cara aí, velho. Vai, por favor. 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 Salva! Giratina, já foi. Volcaronas. Volcaronas, vai morrer. Volcaronas. Vai morrer, não ataca. Vai morrer na mesma. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Você sabe? Vai morrer. Você sabe? Ah, ah. Ocasio, por favor, mano. Deixa eu venha. Tchau, volcaronas. Volcaronas. Volcarona? Eu não. Eu vou dirigindo. Que eu não vou de carona, entendeu? Ah, mano. Que... Que... Deu uma risada aí, velho. Na porra. A galera não riu. Eu fico triste. Ah, mano. Para com isso, velho. Para com isso. Isso foi muito podre, mano. Sério. Tipo... Fica calado o resto do vídeo, por favor. Beleza. Bom pessoal, agora sim o vídeo ficou bom, porque não temos o AJ a falar. Eu espero que vocês se divirtam mais assim. Digam nos comentários se vocês estão a divertir mais sem o AJ a falar. Se vocês gostarem mais sem o AJ a falar, nos próximos vídeos, o AJ não fala mais. O que é que vocês acham? Digam aí nos comentários. Pai. Pai. Pai, o Kais não deixa eu falar. É, eu não tô falando mais do vídeo dele agora. Ele matou o Giratina. Eu gostava do Giratina. Errei no ataque. Não acredito. AJ. Agora eu vou acabar com o Suicone. Para de falar, AJ. Oi, tá falando comigo agora? Não, eu não tava falando nada com você. Mano, mas tu tava já a falar no vídeo. Eu tô falando com o meu amigo aqui, ó. O Umbreon. E olha só. Eu tô mandando até o pai que tu tava já a falar. Mano, não morre. Como assim, Suicune? Como assim? Mano, que Suicune podre, mano. Mas a questão é, tipo, ok. Eu não queria estar a trocar de ataque. Eu não queria estar a trocar de Pokémon. Devia ter trocado provavelmente. Mano, não troquei porque, sei lá. Queria que o Suicune matasse o Umbreon, mano. Só isso. Nem isso consegue, né, mano. Nossa, que aviso. Só um Burge. Haha, o que? Já foste? Vai, pronto. Vai, próximo. O que? Acelera. Acelera. Acelera, que agora morres. Acelera, que agora morres. Sério? Mandaste um Weevil. Olha, olha tu morres de um ataque. Olha tu morres de um ataque. Tchau. Tchau, Noctowel. Você se acha engraçado, né, mano? Tchau, Noctowel. Ai, quase. Quase. Ah, Swampert. Petal Dance. Pétal Dance. Ah, o dinossauro. Agora você acha que vai... Pétal Dance. Para com... Pétal Dance. Não foi efetivo. Boa. Air Slash. Quase que morre. É isso, Vina. Sareis muito bom, Tupá. Vem, vem, vem. É muito bom isso, Vina. Meu Vina, Sarei tão bom que até fugiu. Mata. Mas, cara, pelo amor da santa, mata o nosso... Não consegue, né? Não consegue, né? Pode vir, pode vir. Mas vem com calma. É casulo, meu Deus. Não afeta. Tá, já percebi que não afeta. Agora. Body Slam. Ah! Tava a ver. Ah, Body Slam não tem, né, mano? Meu Deus do céu, mano. Vai. Aqui, ó. Au! Isso aqui, ó. Se eu não acabar com você... Ah, mas não foi. Também não serve. Ai, Perbinho. Era pra ter feito um machucado, hein? Ai, meu Deus. Para com isso aqui. Você tá relógio aí da vida, meu. Body Slam. Ih? Body Slam. Body Slam. Body Slam. Tira a vida. Isso. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Paralisou aí, é, meu filho? Body Slam. Vou atacar na mesma. Olha aí. Não vai? Não vai? Tá bem. Vai. Mas recuperar a vida. Ah, não. Body Slam. Vai, vai. Agora vou atacar. Agora vou atacar. Vou atacar. Vou atacar. Ah, agora eu ataca. Agora ataca mais uma vez. Ataca mais uma vez. Olha, 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 olha. Ah, pô. Ó, Cásio. Agora recover, recover, recovers, recovers. Não, 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 não. Ele voltou muito à vida, mano. Recovers. Agora gun da fly gun. GG. É, Cásio. O negócio é isso aqui. Eu tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Mano, sabes que eu tinha mais um lendário que eu nem te mostrei. E eu gastei 10 rare candies nele. Qual? Nossa, o Recozinho, meu. Este era o que tinha os melhores ataques. Eu deixei para o final, mano. Tinha Discharge, tinha Crunch, tinha Spark e tinha Bite. Mas o melhor já é Discharge e Crunch. Ia te destruir completamente. Ele ia acabar comigo. Ele ia acabar contigo, mano. Ia acabar contigo. Aliás, entra aí no PC. Põe aí no PC. Se achou. E deixa só o Gelatina. Vamos lá, Gelatina. Não me decepcione. Gelatina contra o Recoz. 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 Só mesmo para testar. Já que os dois estão a level 80 e tal. Vai. Bora. 3, 2, 4, 7, 2. Vai. Você vai ver agora o que é batalha, mano. Vai ver o que é batalha. Não lembro de nada. Não lembrei o que eu comi hoje, cara. Se você falar para você. Este é melhor. Ok. O Recoz vai morrer. Ei, Recoz. Ei, Recoz. Grande abraço, meu. O que foi? O que foi? Ficou triste, né? Ficou triste. Mas não, de qualquer forma, o outro lá ganhou de mim. Mano, mano, ô, 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 Jota. Vê a vida do teu giratina. Ih, é verdade. Meu filho do céu empatou. Empatou o quê? Eu tenho dois de vida. Eu ganhei. Você ganhou? Mentira, achei que eu tinha ganhado. Nossa, fiquei tão feliz. Você usou o quê? O de charge? Não, mano. Usei o crunch. Usei o crunch, só que dei ataque crítico no último ataque. Nossa, que filho da mãe, velho. Não sei como é que eu tenho sorte. Fiquei feliz. Ah, vou, ganhei, não é, meu? Ganhei aqui. Foi pra agora. E aí o Carlos me fala aqui. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de partilhar o vídeo por todas as vossas redes sociais. Não se esqueçam de comentar por todo lado. Por favor, inscrevam-se no canal. Partilhem o canal com todos os vossos amigos. E se vocês querem continuar a ver Luke e Pixelmon aqui no canal, vocês têm que rebentar o botão do like. Então, só vai. Like, partilhem, comentem. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.